Fizeram a gente acreditar que o amor mesmo, amor pra valer, só acontece uma vez, geralmente antes dos 30 anos. Não nos contaram que amor não é acionado, que nem chega com hora marcada. Fizeram a gente acreditar que cada um de nós é a metade de uma laranja, e que a vida só ganha sentido quando a gente encontra essa metade. Não nos contaram que já nascemos inteiros e que ninguém na nossa vida merece carregar nas costas a responsabilidade de completar o que nos falta. A gente cresce através da gente mesmo. Se estivermos em boa companhia, é só mais agradável. Fizeram a gente acreditar numa fórmula chamada dois em um. Duas pessoas pensando igual, agindo igual, e que isso era o que funcionava. Não nos contaram que isso tem nome, anulação, que só sendo indivíduos com personalidade própria é que poderíamos ter uma relação saudável. Fizeram a gente acreditar que casamento é obrigatório, e que desejos fora de hora devem ser reprimidos. Fizeram a gente acreditar que os bonitos e magros são mais amados, que os que transam pouco são caretas, que os que transam muito não são confiáveis, e que sempre haverá um chinelo velho para um pé torto. Só não disseram que existe muito mais cabeça torta do que pé torto. Fizeram a gente acreditar que só há uma fórmula de ser feliz, a mesma para todos. E os que escaparam dela estão condenados à marginalidade. Não nos contaram que essas fórmulas dão errado, frustram pessoas, são alienantes, e que podemos tentar outras alternativas. Ah, e nem contaram que ninguém vai nos contar nada. Cada um vai ter que descobrir sozinho. E aí, quando a gente estiver muito apaixonado por a gente mesmo, a gente vai poder ser muito feliz e um dia se apaixonar por alguém.